Fala galera Fala galera, como é que vocês estão? O Leo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E seguinte rapaziada, no vídeo de hoje Vamos estrear o Gol agora numa estrada de terra Galera, eu nunca na minha vida Coloquei esse carro na estrada de terra Tipo assim, vai ser o primeiro rolê oficial Agora, colocando ele na estrada de terra É um vídeo bem da hora Tipo assim, que eu gosto de colocar os carros na estrada de terra Pra mim testar ele, pra saber se tudo tá funcionando O que tá batendo, o que não tá batendo Enfim, vamos lá Esse trechinho aqui eu vou andar devagarzinho Até pro carro dar uma esquentada Tá fazendo muito frio aqui na minha cidade Então o carro tá bem frio E vamos andar devagarzinho Agora, até passar aqui Esse percurso aqui é muito ruim Repara bem que tá com umas pedras aqui Então aqui o carro pula demais Vamos lá, passando esse percurso aqui A gente já vai dar uma aceleradinha na estrada de terra Pra gente já saber Como é que tá funcionando já o carro E tá batendo um pouquinho E comenta aí galera Que vídeo vocês querem ver desse carro Comenta aí Comenta aí que eu procuro trazer o mais rápido possível Pra vocês assistirem Eita, o celular tá tocando Aí Vamos embora agora Vamos embora Esse gol eu tô usando bastante ele, rapaziada Bastante Só que ele tá passando vários problemas pra mim Eu vou trazer uns vídeos exclusivos Pra explicar pra vocês O que que ele tá acontecendo Então vamos lá galera Extraterra agora Terceirinha Vamos lá Vamos ver se ele joga de lado Ó Ele sai um pouco Ele sai um pouco galera Ó Se eu forçar mesmo ele sai Ó galera Ó Uhul Velho, eu gosto demais de andar em extraterra Vocês não tem noção de como eu gosto de andar em extraterra Porque extraterra é onde dá pra gente brincar Dá pra gente dar pra ficar falando de pau Dá pra gente brincar bastante E olha só que benção O caminhão já virou pro lado Saindo da minha frente Então vamos lá Rolêzinho na Estrada de Terra, hein Primeiro rolê oficial desse gol aqui na Estrada de Terra Depois vou ter que passar água nele depois, véi Ó Eu não vou correr muito não Porque eu não quero judiar muito dele Mas vou dar uns acelerosinho Ó a lombada, caramba Nossa, véi Nem vi a lombada Galera do céu Se você acredita Eu nem vi a lombada, mano Puta que pariu, véi Passei na lombada Que eu nem tinha visto, galera Caramba Isso que dá, véi Faz tempo que eu não ando pra esses lados aqui Nem tinha visto a lombada Mas enfim Vamos continuar nosso rolê agora, né Continuar nosso rolê de boinha, galera Sem estragar do carro Enfim, galera Vamos continuar nosso rolê aqui de boa Nem vi a lombada lá atrás Mas vou andar aqui bem de boinha Porque eu não quero estragar esse gol aqui, não, véi Sério Ele tá me dando umas par de dor de cabeça Tipo umas par mesmo Então vai ser só mais um vídeo assim Mais um rolêzinho Andando de boinha na Estrada de Terra Digamos assim, né Porque a gente não tem caminhonete Então tem que andar de gol É aquele ditado Se não tem cão Caça com gato E é isso Se não tem caminhonete Tem que sair de gol Na Estrada Olha como é que ele Ele sai bem de traseira, galera Olha 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 ele não sai muito bem Ele não sai de traseira não, galera Olha isso Olha que top Vai Ele é muito firme, véi Tipo ele é bem firme mesmo Muito firme É Muita gente compra esse carro assim Muita gente compra gol assim Vai bastante em Estrada de Terra, né Frequenta muito sim Estrada de Terra Eu falo isso porque eu já morei muito em sítio Então já passei por muito Estrada de Terra Igual essa aqui eu passava direto mesmo E a maioria de quem mora no sítio assim Pra quem não é muito rico assim igual eu Usa gol pra Estrada de Terra Gol, Uno E na minha opinião É um dos melhores carros que tem pra Estrada de Terra Porque é econômico Enfrenta tudo Aí ó Um carro ótimo Um carro ótimo pra Pra dar um rolêzinho em Estrada de Terra Não sai de traseira Igual o Peugeot que eu peguei O 208 Sai é muito de traseira, véi Muito, meu, de traseira É muito top com ele Dá pra brincar bem Pra quem não assistiu esse vídeo É, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Eu dando um rolê de madrugada, véi Com o meu Peugeot Que eu aluguei pro canal De madrugada, galera Eu tô dando um rolê assim, véi Foi muito top o vídeo Vou deixar o link pra vocês Aí, ó Depois eu vou ter que passar a agunha nele, né? Porque o carro tava limpinho, véi Lembrando, galera Que nesse carro aqui Eu não vou zoar, véi Sério, eu não vou zoar Não vou puxar a freia de mão Mais pra frente eu vou alugar um carro assim Um carro econômico assim Pra gente dar aquela brincadeirinha na extraterra Logo, logo eu vou alugar Assim que eu bater 5 mil inscritos Eu vou trazer um carro novo aqui pra vocês pro canal E eu vou zoar bastante com ele na extraterra, véi Dando zerinho Vou brincar bastante Mas com o meu eu não vou fazer isso, né? Porque, né? Já tá acontecendo uns probleminhas já com o Gol aqui Eu vou até gravar um vídeo pra vocês Desabafando O que tá acontecendo com ele O que tá pegando É, guardem no canal Que logo vai ser esse vídeo Que eu já vou gravar Assim que eu voltar pra cidade Eu vou gravar um vídeo pra vocês Explica o que tá acontecendo O que tá acontecendo Uns par de De BO esse carro aqui, véi Sério, uns par de BO Mas enfim, né? Fé em Deus que eu vou arrumar Todos os BO que ele tá dando E vai ficar zero bala Nem que eu tenha que pôr outro motor Nesse carro, rapaziada Nem que eu tenha que pôr outro motor Zero bala nele na caixa Mas que eu vou arrumar esse carro Eu vou É por isso que o projeto tá parado agora Aqui no canal, viu? Rapaziada, porque Tipo, tá gastando demais Com esse carro aqui, véi Demais, demais Tá dando uns vários de BO, hein? E véi, ele tá me impressionando Bastante aqui na Estraté, hein? Até que não tá batendo muito Porque Os Gol G5, né? Tem uns problemas Tipo assim É uns problemas Que todo Gol G5 dá E o que que é esse problema, galera? Ele dá bastante BO Nos pinos da porta, ó Repara bem Esse espino da porta aqui, ó Ele bate muito Esse espino da porta Aqui, ó Eles dão muito problema Esse espino da porta Então, tipo assim Dá muito barulho de acabamento O plástico também, ó Não é um plástico muito bom Nesses Gol aqui, né? Já o Gol G6 Porque eu já tive um Gol G6 também, né? Não tem já esses pinos na porta Esse espino aqui já é pra dentro Então já não bate A Volkswagen já consertou isso Mas nessa geração aqui Dia 5 Ele faz muito barulho de acabamento Aqui na parte de dentro Na interna dele Muito mesmo Então é por isso que eu não tô Correndo com o carro, né? Tipo assim O carro já faz barulho de acabamento Andando na cidade Se eu andar no 12 Aqui na Estraterra Aí eu tô ferrado Ó a banguela, galera A banguela A banguelona Ó, um golzinho Tô falando, velho Tô falando Aqui no interior Se vocês pegarem aqui a Estraterra Vocês vão ver mais Gol Andando na Estraterra Que caminhonete, velho Sério Porque é um carro assim Um carro que aguenta, galera A Estraterra Aguenta, a Estraterra É um carro com a manutenção barata Não dá quebra Então tipo assim Esse é o melhor carro Que tem custo-benefício Pra andar na Estraterra, velho Na minha humilde opinião, né? Manutenção barata dele Pode ver que a maioria das usinas É que agora Bom, é tipo assim A maioria das usinas É comprar Gol zero quilômetro Porque tipo assim É um carro ótimo Pra Estraterra É como eu já disse Quem não tem condições De comprar caminhonete Assim como eu Compre um Gol Já era Já quebra um baita Pra um carro Ó, ó Ele nem sai de traseira Ó É top, velho Tipo, é top Mas se eu pisar Mesmo ele roda Vou dar o balão aqui E já voltar Vamos lá Dar um balãozinho aqui Será que ele roda? Vamos ver Eita, pega Ele roda mesmo Facinha, galera Vai, galera Vocês viram como é que ele é forte? Ele é muito forte, velho Sério É como eu já disse Esse aqui é um caminhonete Se for ver, galera Esse aqui é um caminhonete Hoje em dia Se for ver, velho É bem forte Dá pra brincar bem com ele Na Estraterra Mas como eu já falei O intuito desse vídeo aqui Hoje É só Pelo menos hoje É só dar um rolezinho De boinha com ele Na Estraterra É só dar um role de boa Não vou judiar dele E eu esperava mais Tipo assim Eu achava que ele ia fazer Mais barulho de acabamento Até que me surpreendeu Repara bem Não tá fazendo Tá com um pouquinho De barulho de acabamento Nessa parte aqui Essa parte do painel Tá com um pouco De barulho de acabamento Galera Essa parte aqui Mas isso Logo eu vou Pôr uma centralzinha Multimídia nele Já vai acabar Esses barulhos aqui De acabamento Na porta Eu jurava Que ele tava fazendo As barulhos de acabamento Na porta Mas não tá Graças a Deus E é isso Golzão tá aprovado Agora Agora tá aprovado Fazia tempo Que eu tava querendo Já gravar um vídeo Pra vocês Andando com ele Na Estraterra Mas tá sobrando tempo Muito ocupado Rapaziada Muita correria Tanta coisa Pra se fazer É trabalhar É projeto Que nem dá Meu celular Não para de apitar Enfim galera Vou finalizar Esse vídeo Se vocês gostou Já sabe Vocês já sabem Se vocês gostou Já deixa o like Se inscreva no canal E rapaziada É muito importante Que vocês deixem o like E também comentem Comentem qualquer tipo de coisa Que vocês querem Que eu traga Desse carro Que eu procuro O mais rápido possível Trazer pra vocês Porque vocês que mandam Aqui no canal O que vocês pedir Eu tento trazer O mais rápido possível Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tamo junto E é nóis galera Forte abraço